Quem sabe um dia a paz possa reinar Aqui, ali e em todo lugar Ver as crianças todas a brincar Feliz, sorridente, mas não influente Pelo crime e nem pela maldade Porém, eu fico só olhando Tentando imaginar Uma boa vida e um bom lugar Aqui na favela onde nós possa morar Ter a mesma paz que uma criança Cheia de bondade, fé e confiança Quem não se lembra da sua infância Pobre, humilde, sem nada de ganância Essa é a aliança de apenas um pivete Que anda pela rua sem nada de estresse E apenas um moleque que joga futebol Se alegra todo dia vendo o brilho do sol Correndo descalço e sem camisa Empinando pipa na mais pura alegria Pois quem diria que é assim Queria viver, porque essa paz Só Deus pra conceder fazer o que assim não dá É muita tristeza da vontade de chorar Nós temos que mudar, revolucionar Dar a volta por cima pode pá Mostrando a todos que pode melhorar Ver o seu filho a se balançar Em uma cilingueira somente a zoar Pedindo a Deus pra te abençoar Até que o irmão veio a degustar Apenas um fruto e o pecado aqui está Esse é o fardo que temos que levar Porque da morte não tem como se esquivar Não adianta correr, ninguém vai escapar Porque a morte não tem como evitar Somente as lembranças que vão ficar De tudo de bom que fez nesse lugar Quem não queria viver na paz Ter uma boa vida seria bom até demais Em um lugar pra se alegrar Deus está contigo não vai te abandonar Quem não queria viver na paz Ter uma boa vida seria bom até demais Em um lugar pra se alegrar Deus está contigo não vai te abandonar Antigamente era muito bom A rua era cheia de criança então Pulando amarelinha ou pulando corda Andando de skate na porta da escola Jogando vôleibol, jogando um basquete Pois o tempo passa mas ninguém esquece Hoje você olha, tá tudo mudado A rua deserta é muito complicado Acabou a diversão de todo favelado De ver os pivete descer despinguelado A ladeira com seus carrinhos de rolemã no começo da noite Ou de manhã e acordar todo dia com essa animação Ver os pequenos homens brincar de polícia e ladrão Espingada de madeira com um prendedor Também uma linguinha serve de atirador Uma tampa de garrafa serve como bala É essa agitação de toda pivetada Porque as crianças não tem mal algum Pois acaba presenciando o acenado Boom na favela É só mais um pobre humilhado Que vive todo dia sendo discriminado Aí você para e fica refletindo O quanto que sofremos nesse mundo sinistro Enquanto as pessoas te levam pro abismo Vive do seu lado diz que é o seu amigo Enquanto você tá nesse mundo perdido Procure a Deus pois ele é o seu amigo Quem não queria viver na paz Ter uma boa vida seria bom até demais Em um lugar pra se alegrar Deus está contigo não vai te abandonar Quem não queria viver na paz Ter uma boa vida seria bom até demais Em um lugar pra se alegrar Deus está contigo não vai te abandonar Quem não queria viver na paz Quem não queria um terreno no mato Quem não queria um terreno no mato Vivendo de boa Bem sossegado Sempre relaxar Sempre relaxar pela brisa da manhã Desfrutar da vida truta pode ban E os pássaros cantando e você admirado Só curtindo a vida e tirando o maior barato Nadando no riacho e tirando o maior lazer A vida é assim truta faça acontecer Quem não queria viver na paz Ter uma boa vida seria bom até demais Em um lugar pra se alegrar Deus está contigo não vai te abandonar Quem não queria viver na paz Ter uma boa vida seria bom até demais Em um lugar pra se alegrar Deus está contigo não vai te abandonar Viver na paz Não vai te abandonar